Por falar em economia, gente, um setor que surpreendeu também pelo movimento nesses últimos meses e dá até para entender o motivo é o de um certo de celulares que no fim das contas nunca foram tão usados. Quem entende do assunto se deu bem. Para procurar uma receita, para pedir remédio da farmácia, para conversar com os amigos, para assistir aulas, os aparelhos celulares nunca foram tão necessários quanto na pandemia. Quem também vive de dar um jeito nos celulares quebrados é o Laércio. Ele passou um sufoco nessa pandemia. Teve que fechar a oficina de concertos de celulares que tinha na Zona Leste de São Paulo. Desespero total porque a gente tem que se alimentar, tem uma criança para alimentar, esposa também, família, contas para pagar. Não sei o que vai ser de mim. Três meses depois, ele reabriu e agora está fazendo até hora extra. Cara, quando eu reabri, sem mentira nenhuma, tenho até no meu sistema, estou aí. 10 de junho eu abri. Eu fechei em junho, praticamente 50% do meu rendimento do ano passado. Lógico, a gente se apertou com aluguel para pagar, outras contas, a gente foi conversando com conhecedores. Mas eu consegui dar uma respirada em junho, cara. Mas a vontade de crescer é muito. Claro, todo mundo quer crescer, não é verdade? Nunca desista dos seus sonhos. Sem poder ir para a sala de aula, a melhor forma de aprender a consertar celulares é... é pelo celular mesmo. O Luiz é professor e percebeu um aumento na procura pelas aulas virtuais. Nós temos alunos aposentados. Ontem me ligou um senhor de 67 anos querendo entrar na área. Então, tem aí desde... eu tenho alunos também desde 13, 14 anos que a mãe quer dar um caminho, dar um futuro para ele. Com o celular você consegue acessar banco, acessar a conta, pagar boleto, fazer tudo. Nos arredores de Brasília, encontramos Cícero. Hoje, ele tem mais de 100 mil seguidores em seu canal, onde ensina como consertar celulares. Mas foi um longo caminho para chegar até aí. Primeiro eu apanhei algodão, depois eu acatei milho. Depois eu cortei cana, depois eu trabalhei de pedreiro. Eu fiz tudo que foi de roça. Quando eu iniciei, eu consertava até chapinha de cabelo. Chapinha de cabelo, televisou tudo. Só que a procura por smartphone, cara, é grande, é grande. E aí eu fui trabalhando, os clientes foram gostando. É gratificante demais você pegar algo que está morto, que foi condenado, você trazer aqui para a vida. O cliente dela, ela é formada através do boca a boca. É a melhor forma de você crescer na vida. É o boca a boca. Uma pessoa que trabalha aí com você é a sua filha. Quem foi que ensinou ela? Foi você mesmo ou ela foi fazer um curso bom em algum outro lugar? E enquanto houver celulares, vai haver renda para a Paula, para o Cowboy, para o Luiz, para o Laércio.